Estamos de volta com o show do esporte Enquanto o Gonzalo joga a bola Presença indústria de Galvão Bueno É o Galvão Bueno aí Imagem de Galvão Bueno assistindo aqui o jogo Galvão Bueno sempre De novo GOOOOOOOL Tato Ele mandou muito bem Gustavo Salvador Teixeira Acerta o pé e vai do gol Mandou bem O show tem que continuar Gol Vitória do Sociedade 3x0 O show tem que continuar Seja qual vencedor Aconteça, seja um lado ou outro Jardel Gonzalo chutou, o goleiro pegou O show continua no canal Gavião Fantástico Melhor futebol do mundo Celebridades E fazendo o Brasil País do futebol O melhor futebol do mundo é aqui Olha só, olha só menina Olha só o que vai acontecer Show do esporte Galvão Bueno está ali Já está posicionado o Galvão O Galvão vai transmitir o que o jogo do Mengão 23 de outubro no Maraca É o passaporte para a final da Libertadores contra o Dremel Vai ser jogo difícil Mas do jeito que está Do jeito que está Não tem para ninguém Quanto foi? Quanto foi? Flamengo e Cruzeiro? 19 e 12 O Flamengo venceu por 2x1 Flamengo continua líder do Brasileiro Galvão Bueno vai transmitir dia 2 de outubro em Porto Alegre E dia 23 de outubro no Maracanã É a chance que o Flamengo tem de chegar a final da Taça Libertadores E hoje 38 anos de espera Será que o Flamengo chega? O Flamengo está 45 pontos no Campeonato Brasileiro Olha, se o Flamengo vence 10 jogos 10 jogos são 30 pontos O Flamengo chegando a 75 pontos Olha aí, olha aí Olha só Galvão Bueno E olha quem está do lado do Galvão João Mirbetti Olha o Galvão cumprimentando o João Mirbetti Vamos lá Galvão Bueno Está conversando com o João Mirbetti Para o colega de Globo Durante muito tempo A imagem do Galvão aí Conversando com o João Mirbetti Tem Galvão Bueno E o João Mirbetti Está de camisa 10 Do Botafogo Tem Galvão Está conversando com o João Mirbetti Foram colegas de Rede Globo Que deram coberturas históricas Juntos da Rede Globo Olha o Jardel O Jardel não quer saber Só para lembrar O Jardel foi o cara do Grêmio em 95 Alto desengonçado E fazer a gola doidado O Jardel Está na história do Grêmio O pior Libertadores de 95 Real Sociedad 3 Girou na zero Você vai mostrar Sabe o Galvão Bueno Aqui Sabe quem vai passar Do lado do Galvão Chico Pinheiro Chico Pinheiro Chico Pinheiro passou Olha o time Que a Rede Globo tem Espera as apresentações Está aí o Chico Pinheiro Chico Pinheiro entrando no campo Cumprimenta o Galvão Está aí o Galvão Cumprimentando o Chico Pinheiro Chico Pinheiro passou Está aí o Galvão Bueno Dia 23 de outubro Tem Galvão no Maraca Tem Flamengo e Grêmio no Maraca É o time do Plim Plim É o time da Rede Globo Ah meu pai do céu O time do Gilberto A gente fica emocionado Tanta gente boa na Rede Globo Tanta gente que traz Grandes reportagens Profissionais de primeira O Lin chutou O jogador do Sociedade Foi esperto E evitou o gol Deixa eu ver TV Globo com Galvão Bueno Narrando Joelme Betting Comentando o jogo paralisado O Chico Pinheiro está ali Está ali Conversando com o pessoal Na coordenação do campeonato Está em Joelme Betting A imagem de Joelme Betting Galvão Bueno De Joelme Betting Que dupla hein Essa dupla Rede Globo É inédita Galvão Bueno E Joelme Betting Galvão narrando Joelme Betting Comentando O Chico Pinheiro está ali Entrou no campo O Chico Pinheiro Está com a turma ali Vendo o jogo Hoje não Hoje é Cobertura Rede Globo Rede Globo Todo mundo está aqui Todo mundo da Globo Está aqui Eu acho que é 50 anos do Jornal Nacional Também 50 anos do Jornal Nacional Nós almovamos 50 anos Dia 1º de Setembro Olha o Jardel Cruzou Pra ninguém Fim Canal Gavião Fantástico Show do esporte Melhor futebol do mundo É aqui no YouTube No canal Gavião Fantástico Agradecimento A Clínica Notológica Novo Sorriso É gol Gol 4 a 0 para o Real Sociedad O goleirão chutou A bola foi Foi E morreu lá dentro 4 a 0 para o Girona O Girona hoje O pessoal acordou Com o pé esquerdo A galera do Girona Acordou com o pé esquerdo E não está tendo sorte E não está tendo sorte Não está tendo sorte E não está tendo sorte O Sociedad Estava vencendo 4 a 0 Olha o Jardel de novo Ele não toma conhecimento O coleirão do Girona Se virou e pegou De novo Gol Gonzales É o nome dele 5 a 0 O time Global De grandes jornalistas A Cidinha Campos Está aqui Cidinha Está mexendo no telefone A Cidinha Campos Também Do primeiro time Do telejornalismo brasileiro A gente vê Galvão Bueno João Amiro Betting Chico Pinheiro Está lá Está lá vendo o jogo Chico Pinheiro Está o Chico Pinheiro Sentado ali Cidinha Campos É o primeiro time É o primeiro time Da TV brasileira Voltamos depois do break Todos eles trabalharam No Jornal Nacional JN de 50 anos Break Voltamos de seguida